Então vamos lá, pessoal. Voltando um pouquinho à aula da semana passada, vou voltar à questão do conforto ambiental, até para lembrar, ou até para quem não assistiu à aula passada, o conforto ambiental tem justamente o objetivo de proporcionar um ambiente agradável, eficiente, em termos de economia de energia. Então, como eu falei, o ambiente, a princípio, tem que ser confortável por meios naturais, por meios passivos. De que forma? Ventilação cruzada, iluminação natural, isso tudo contribui justamente na questão do conforto térmico, mas de forma natural. É claro que, quando isso não ocorre, a gente parte para o uso de equipamentos que vão suprir essa necessidade, como, por exemplo, o ar-condicionado, a lareira, e assim vai. Então, o conforto ambiental, ele busca adequar os princípios físicos, envolvidos às necessidades do ambiente. Então, a gente sempre relaciona a temperatura, a questão da iluminação, a acústica e o desconforto visual. O desconforto visual, ele pode estar numa cola agressiva, numa pichação numa rua, placas excessivas na rua, isso tudo acaba interferindo, tá? E gerando esse desconforto. Então, continuando, falei sobre o conforto térmico, as duas situações, o frio intenso e o calor também, e aquela relação, as reações relacionadas ao frio, tá? Nesse caso, a redução das trocas térmicas entre o indivíduo e o ambiente se faz através do aumento da resistência térmica da pele por meio da vasoconstricção, tá? Então, no frio, as artérias, às vezes, elas reduzem o calibre justamente para tentar, através do atrito, produzir energia e equilibrar, deixar o corpo com uma temperatura em torno de 36,5, 37. Em algumas situações, 37,5 já é febre, início de febre. Em torno de 37 graus, ok? Então, o aumento das combustões internas, tá? Ela justamente, ela se faz através do sistema glandular endócrino, tá? Aí, dando sequência, falei também das reações ao calor, que já é o contrário, é vasodilatação. Então, as artérias aumentam o calibre, tá? E esse aumento do calibre é justamente para, de certa forma, reduzir esse atrito, tá? E também não aumentar a temperatura ou a produção de energia, que, de certa forma, vai alterar a temperatura do indivíduo, tá? Além disso, tem a redução das combustões internas, nesse caso, termólise, também se faz através do sistema glandular endócrino. Então, quando você tem calor excessivo, você começa a suar, tanto que, quando a temperatura chega num equilíbrio, tá? Numa temperatura agradável, logo após a gente tem a sensação de frio, tá? Então, é o momento de buscar justamente ao contrário. Ela cola um ambiente, uma temperatura um pouquinho mais elevada para tentar buscar esse conforto, conforto térmico. Dando sequência, falei dessa casa, que é uma casa modelo da Universidade Federal de Santa Catarina. Falei de alguns elementos, como essa área aqui, essa região sombreada, que vai reduzir a temperatura. Falei dessa vegetação aqui, ó, com essa estrutura em madeira, que funciona como um brise, um anteparo, que vai gerar sombra para a janela, tá? E, na sequência, falei também dessa parte superior, tá? Você tem uma proteção, por quê? Como você tem um pé direito elevado, tá? Essa região aqui tem um bolsão de ar quente. Esse bolsão de ar quente, ele fica armazenado, tá? Lembre-se sempre disso, o ar quente, ele sobe. Então, nessa região aqui, tem que ter uma abertura para esse ar quente dissipar. E, em contrapartida, tem que ter uma proteção com relação à incidência solar, à incidência dos raios solares. Então, aqui funciona também como um brise horizontal, porém, permitindo, nessa situação aqui, a ventilação, tá? Essa saída do ar quente, tá? Tem o uso aqui do co-bobó, também, que ajuda bastante. Ele permite a radiação indireta, tá? A radiação indireta e bloqueia a direta, tá? Isso contribui também, e muito, para a questão do conforto térmico. Consegue aliviar a temperatura, porque permite a ventilação cruzada. Então, continuando, falei das diferentes situações, né? Ao longo do ano, você tem o vilão com a incidência, os raios solares, quase a 90 graus. Então, no vilão, o sol está numa posição mais elevada. Então, o que acontece? Vai gerar uma incidência muito maior, vai gerar calor, tá? E no inverno, o problema não é a incidência dos raios solares, a intensidade é bem menor. O problema é a fonte luminosa. Essa fonte luminosa pode gerar um desconforto visual, tá? Então, são duas situações que a gente sempre leva na questão do conforto, do conforto térmico. Então, a gente se preocupa no verão e no inverno. Sempre que a gente trabalhar com umas soluções que protejam ou que permitam essa incidência solar, tem que analisar muito bem, tá? O mais indicado é que tem essa possibilidade de deslocamento desse equipamento. Nada fixo, tá? Mas há situações em que você deixa fixo, mas de forma alguma, esse equipamento, no caso o Brise, ele não pode, de certa forma, obstruir, impedir que você veja o ambiente externo, tá? Ele tem que permitir a ventilação, ele tem que proteger do calor, tá? Porém, tem que permitir a ventilação e também que o usuário consiga enxergar o ambiente externo, ok? Continuando, a questão do conforto térmico-lumínico, como eu falei, das estruturas de madeira, do vidro, tem que tomar muito cuidado, porque em determinada época do ano vai gerar sombra, pode gerar um desconforto, o excesso de sombra, e o vidro, em outra, pode gerar a passagem excessiva dos raios solares e gerar um efeito estufa, vai deixar essa região com bastante calor e vai gerar desconforto. Então, a gente tem que analisar o que é benéfico para uma estação do ano e o que pode prejudicar a questão do conforto térmico em outro. Então, é bastante complicado a gente acertar 100% na questão do conforto. Tem que trabalhar com várias situações e tentar adaptar para obter esse resultado, que é justamente o conforto do usuário. No último caso, a gente parte para o ar-condicionado, para a lareira e assim vai. Falei sobre o espelho d'água, sobre o uso da madeira. O espelho d'água, ele justamente tem o propósito de umidificar o ambiente. Essa água aqui no espelho, ela vai esquentar, vai evaporar e isso vai umidificar o ambiente. Em algumas situações, pode ajudar, em outras, pode deixar bastante, pode passar uma sensação de ambiente abafado. Então, tem que dosar conforme o clínico, conforme a estação do ano. É muito utilizado em Brasília, justamente no inverno, você tem um problema. O entorno, principalmente do Palácio do Planalto, toda aquela região ali de Brasília, é uma área muito seca. Então, por isso que tem aquele uso excessivo de espelho d'água em Brasília. Então, continuando, tem o conforto térmico e lumínico, o brise misto, que é essa solução, como eu falei na aula passada. A gente tem a proteção nas duas laterais, duas brises verticais. Então, ele protege do sol da manhã e do sol da tarde. E numa posição mais elevada, em torno de meio-dia e duas da tarde, o brise horizontal, ele protege. Falei sobre essa residência, o uso do brise aqui nessa janela, essa área coberta dessa edificação, que é a garagem. Como gera sombra, vai gerar também uma temperatura mais agradável. O uso de materiais de cores, nesse caso o branco, ele reflete os raios solares. Então, a parede não vai absorver tanto calor, tanta incidência dos raios solares e vai converter em calor. Isso um pouco mais à frente eu vou falar sobre inércia térmica. Está relacionada justamente com esse acúmulo dos raios solares, que são transformados em calor, principalmente no ambiente interno. Isso eu vou falar mais à frente. Falei sobre essa construção com a vegetação. Para uns não é muito agradável, para outros sim, depende de cada um. Mas o grande problema aqui é que pode gerar uma sensação de abafamento, até por esse uso excessivo de vidro espelhado, que não combina muito, até mesmo com a construção. Mas, em determinadas situações, até funciona. É uma proteção. É claro que a raiz dessa... Toda essa vegetação não está entranhada na alvenaria, na estrutura. Tem um afastamento e tem uma estrutura que está suportando. Funciona, sim, mas depende muito do local. E até o grande problema é a manutenção disso. Normalmente, ao longo do tempo, a manutenção é esquecida e realmente fica uma coisa meio bagunçada. Falei sobre algumas soluções voltadas ao conforto. A árvore para gerar sombra, o brise, o telhado verde, que ajuda bastante. Está em evidência atualmente. Só que também necessita de manutenção, necessita de uma boa execução. Caso contrário, vai gerar problema também. Tem que ter uma manta. São várias camadas de materiais, justamente, para que permitam essa permeabilidade do solo e essa água escoe para algum lugar, algum ponto que vai desaguar no solo. Em último caso, o ar-condicionado, mas que não é o mais indicado. É em último caso mesmo. É quando não sopiu as necessidades, a gente não utilizou os meios naturais, os meios passivos, a gente aplica o ar-condicionado. Continuando, falei sobre o conforto térmico-lumínico, a importância das varandas. Então, a varanda, a cobertura gera uma sombra. Por isso, só em abrir essa região aqui com vidro, você abrir as duas extremidades, você proporciona esse deslocamento de ar, vai gerar a ventilação cruzada, que vai gerar também o conforto térmico tão esperado. Isso em regiões com calor. Se você tiver, como esse caso aqui, uma vegetação no entorno, provavelmente é uma área que a tendência é que no final do dia a temperatura caia muito rápido. Então, isso pode ser um problema. Então, aqui, esse excesso de vidro pode gerar um problema dependendo da situação. Se for, por exemplo, uma casa no Rio de Janeiro, ótimo. Quanto mais escancarado, quanto mais você proporcionar a ventilação cruzada, será mais interessante. Diferente daqui da região sul. O que vai acontecer? No vilão vai funcionar perfeitamente. No inverno, vai ser muito complicado uma pessoa residir, tá? Nessa edificação, com esse excesso de vidro. Então, a gente tem que criar uma proteção nessa região para que não haja essa troca. Essa troca do ambiente externo com o interno e acabe gerando esse frio excessivo no interior da edificação. Continuando. Falei dessa casa, com relação a essa estrutura, falei que o brise aqui pode... Funciona, porém, o restante está muito escancarado. Você vê que tem um uso excessivo de vidro. Isso pode gerar um problema, dependendo do local em que foi construído. Aqui, nessa região, pode ser uma piscina, mas está com mais cara de espelho d'água. Então, parece que essa região aqui, a temperatura é um pouco elevada. Então, tem que se tomar cuidado com o uso excessivo. O uso excessivo de vidro nas construções. Principalmente na nossa região, no inverno. Lembra que eu falei da fachada sul? A fachada sul não recebe radiação solar e a gente tem que colocar as aberturas com a menor dimensão possível. Por quê? Justamente para ela não ter essa exposição excessiva, esse uso excessivo do vidro na fachada sul, até porque não tem radiação solar, para a gente aproveitar no inverno, essa incidência no interior da edificação para aquecer o ambiente. Então, como não tem radiação solar direta, que é indireta, não é muito interessante essa solução. Então, janelas menores, com proteção, principalmente para o inverno. Continuando. Tudo certo aí? Estou todo mundo escutando, todo mundo prestando atenção, ninguém dormiu. como é que estão as coisas aí? Murilo, chegou atrasado? Até aqui você chegou atrasado, Murilo. Então, vamos lá, pessoal. Continuando. Voltar aqui. Então, outra solução, você criar esse beilal aqui, justamente para gerar uma sombra e reduzir essa carga, essa incidência solar na parede. Então, quanto mais você tiver um beilal, ele vai gerar sombra e vai proteger a parede. De certa forma, ao final do dia, a parede não vai estar tão carregada. Então, não vai receber tanta incidência solar que no final vai aquecer. Lembrem da sala, se vocês já assistiram a aula, na sala 2 e 200, a sala de informática. Aqui na URI, ela recebe uma carga térmica muito forte ao longo do... uma incidência solar muito forte ao longo do dia que é convertida em calor. A parede, ela recebe essa fonte luminosa, transforma em calor e no finalzinho do dia, o que acontece? Ela libera esse calor para o interior da sala. Então, é muito importante que tenha ventilação cruzada. Então, toda vez que a gente chegar nessa sala, principalmente no verão, qual é a primeira solução? Abrir a porta, não fechar de forma alguma e abrir todas as janelas. Quando você fizer isso, você está condicionando uma ventilação cruzada. Isso vai gerar, vai reduzir a temperatura. É claro que, dependendo dessa carga térmica, vai demorar um pouco mais. Mas é uma solução. Em outro caso, o ar-condicionado. Então, aqui uma solução bastante interessante relacionada ao conforto térmico. Esse é um desenho, tá? O Lambert, ele é um especialista em conforto, tá? Deixa eu só ver aqui o que está apitando, o que aconteceu. Tudo bem aí? Alguém está com problema de conexão? Todo mundo escutando? Alguém, alguém? Alguém? Tudo certo. Beleza, então. A que apitou aqui, eu achei estranho, pensei que alguém estava fazendo uma pergunta. Beleza, então. Então, tocando o barco. Voltando aqui. quando a gente tem uma abertura abertura em uma extremidade e você cria essa segunda abertura no outro extremo, é claro, você vai condicionar esse ar, vai haver uma renovação de ar no interior dessa edificação, além de você ter ventilação cruzada, redução da temperatura, retirada desse bolsão de ar quente, nessa região aqui. Lembrem sempre que esse telhado está recebendo uma fonte luminosa, vai transformar em calor. Aqui também, os raios solares vão incidir nessa parte interna da edificação. O piso, dependendo da cor, se for escuro, vai transformar essa fonte luminosa em calor, vai aquecer e esse ar quente vai subir. Então, tem que ter essa ventilação cruzada. principalmente nas regiões quanto mais próximas da linha do Equador, mais calor, os raios solares incidem de forma mais direta, então, mais calor vai ser produzido. Então, é primordial o uso da ventilação cruzada. Região Nordeste nem se fala. Lá tem o vento, o vento é forte justamente devido a esse excesso de calor. O vento é produzido justamente devido à diferença de temperatura. Se você tem no mar uma temperatura mais baixa e no continente uma temperatura mais elevada, esse ar do continente vai subir, o ar quente sobe e esse ar da região litorânea vai buscar essa posição em que o ar quente acendeu. nesse deslocamento ocorre o vento. Quanto menor essa distância, maior é a velocidade do vento. Por isso que no litoral você tem aquela brisa mais intensa. Quanto mais afastado, você tem um vento mais ameno. É claro que, dependendo, se você tiver um continente muito quente, as nuvens, o ar quente vai subir, vai gerar uma nuvem muito carregada, dependendo da intensidade pode gerar um temporal, que é o que normalmente acontece aqui na região. De repente, você vê aquelas nuvens em umas posições muito elevadas, começa a ter aquela sequência de raios em intervalos de tempo muito curto e vem o temporal, justamente devido a esse calor excessivo na região. E também bastante humilhante, para que esse ar acenda e acaba gelando-se a formação da nuvem e, por consequência, a precipitação, a chuva. Aqui é outro exemplo, então, que a gente tem a ventilação cruzada, se você tem um muro de arrimo ou se tem um desnível no terreno, é claro que a gente sempre vai buscar essa posição aqui mais elevada para ter essa retirada do ar quente nessa região aqui, nesse bolsão, nesse bolsão de ar quente. A árvore, ela tem inúmeras funções, entre elas a retenção da poeira, na pavetificação, através da vegetação, a gente consegue direcionar esse vento, canalizar e buscar uma posição mais adequada para proporcionar esse conforto. O uso inadequado pode obstruir, pode gerar sombra excessiva e gerar uma sequência de problemas. Entre eles, vai ter a umidade excessiva na parede, vai dar mofo e vai dar uma sequência de problemas. Por isso que na nossa região aqui, o mais interessante é utilizar a vegetação, de preferência, árvores caducas. O que significa isso? No verão, tem uma copa completa e no outono, as folhas caem e no inverno, não tem folhas. só tem o que? O tronco, o caule, justamente, essa situação permite que os raios solares incidam na edificação, o que é importante para a gente no inverno, aqui na região sul. Continuando, falei também da cobertura, a cobertura aberta, o telhado aberto, justamente para essa saída do ar quente. Quando você tem um telhado que o vento ele pega, ele passa aqui pela inclinação do telhado, existe um efeito chamado que é a sucção. Então, ele contribui para essa retirada, essa retirada do ar quente do interior da edificação. Aqui é um telhado que a gente chama de lanternim, justamente, ele pode, além de proporcionar essa retirada, essa retirada do ar quente, ele também contribui para a iluminação, a iluminação natural. normalmente ser utilizado em galpão, em galpões industriais. E interessante também aqui embaixo, nessa região, em algumas situações você ter essa abertura justamente porque o ar entra, entra, empurra esse ar quente, forçando a saída o mais rápido possível. Então, voltando, continuando aqui, falando um pouquinho de conforto acústico, que aí vai ser abordado abordado de forma mais direta com a Roberta Neomaster em conforto 3, mas vou dar uma pincelada inicial, justamente para vocês terem uma ideia. Então, o conforto acústico, ele é uma condição importante para se alcançar o bem-estar. Então, a ausência desse conforto interfere fortemente na saúde e na nossa produtividade. Então, com relação ao conforto acústico, as condições acústicas desfavoráveis acarretam problemas como dificuldade de comunicação, irritabilidade e efeitos nocivos à audição e saúde. Basta lembrar que quem usa bastante fone com som muito alto, a tendência é que daqui a um certo tempo comece a perder a qualidade auditiva, comece a perder um pouquinho, comece a ficar um pouco surdo. Então, para quem gosta de botar aquele fone que tapa totalmente a orelha e coloca o som altíssimo, tomem cuidado. Já é natural a gente, com a idade, perder essa qualidade auditiva, imagine a gente usando o fone, colocando música no som muito alto. Então, tomem cuidado com isso. Então, tratamento acústico visa atenuar o nível de energia sonora através do isolamento atenuador ou absorvente. Em algumas situações a gente só quer reduzir essa fonte sonora e outras a gente quer totalmente, a gente quer absorver, tirar, até por uma questão de reverberação do som e demais situações. Aqui é só uma foto para mostrar realmente que é estressante o som excessivo, o som elevado gera esse desconforto. Alguns conceitos fundamentais, isso eu vou pular, eu vou disponibilizar esse material, como eu falei na aula passada. Só estou repetindo porque eu não terminei todos os slides, eu vou pegar do ponto que eu parei agora e da sequência. Falei sobre essa figura, a questão da poluição sonora no ambiente externo, isso acaba gerando um problema interno, como por exemplo, para você escutar a televisão, normalmente quando a gente tem esse problema externo, a gente tende a aumentar o volume, isso acaba gerando um problema principalmente para quem mora em prédio. Normalmente o vizinho reclama e é bastante complicado essa relação, justamente quando o vizinho não respeita os níveis adequados com relação ao som. Esse é o equipamento que está relacionado à questão do som, é o decibilímetro. Ele vai aferir a intensidade do som através desse equipamento, do decibilímetro e ele faz essa leitura em decibéis. É claro que existe norma justamente que informa os níveis adequados para cada ambiente. Isso mais à frente a gente pode dar uma pesquisada e principalmente em sala, ambiente em comércio tem um limite. Acima disso acaba gerando desconforto. Então, uma forma de a gente reduzir esse uso, esse som excessivo de trânsito, esse som excessivo externo, o uso de árvores como barreira acústica. Isso ajuda bastante. Só que tem que tomar cuidado que você vai gerar uma proteção acústica e de repente pode gerar um problema térmico. Então, a gente tem que trabalhar sempre buscando esse equilíbrio. Há casos que realmente pode gerar umidade, como já falei anteriormente, e de um problema acústico vai gerar um problema térmico na purificação. Outra barrila bastante interessante é o uso de árvores, é o uso dessa vegetação como muro, essa barreira verde, também funciona de forma bastante interessante, produz bastante o problema de acústica em algumas situações. Aqui também a gente tem um túnel, tem a saída dele e a gente tem uma superfície lateral toda irregular, porque quanto mais irregular a superfície, essa superfície ela vai direcionar para várias, ela vai deslocar esse som para diversas posições, isso vai de certa forma amenizar o som excessivo dos carros, nesse caso de todo o trânsito que vai percorrer essa estrada. então quando você quer reduzir o som a gente tem que trabalhar com uma superfície irregular. Vocês lembram da aula passada quando eu falei da questão da caixa do ovo toda irregular? Ela é praticamente perfeita para estúdio e é barato justamente porque a superfície é toda irregular, então a mesma coisa que ao lado. Então é uma barreira acústica bastante interessante e muito utilizada em saídas dos túneis, principalmente em São Paulo, já vi muita. Também aqui tem a parede com painel drywall, que é aquela parede com gesso acartonado. É claro que de acordo com o tipo de ambiente que você vai utilizar, existe um nível mínimo e máximo em decibéis para você que permite esse ambiente caso você queira fazer por exemplo um ambiente com uma proteção acústica muito forte. Então uma solução é claro que isso a gente não vai dimensionar, a gente está na parte teórica, conceitual. Então a gente tem três camadas de drywall aqui também três camadas e dentro a gente tem o que? A gente pode colocar lã de rocha, lã de vidro, isopor, que são barreiras acústicas. Então se vocês olharem aqui todo esse revestimento é irregular. Lembrem daquela parede do túnel, da saída do túnel, lembrem da casca do ovo. Quanto mais irregular mais vai proteger, vai exercer a sua função de barreira acústica. Então continuando. Aqui é um exemplo de teatro, auditório, aqui está com uma escala de auditório, em que a gente utiliza muito a madeira em ângulos diferentes. Então se vocês repararem essa região aqui, toda facetada, são várias faces e isso gera esse direcionamento para vários locais e não somente um. Porque se você se ficar direcionando para um local só, pode gerar eco, pode gerar uma série de problemas que vai reduzir a qualidade acústica do ambiente. Por isso que alguns painéis aqui na cobertura, aqui no teto, normalmente ele é todo irregular e para buscar uma acústica muito boa, esses painéis são móveis. Dependendo do tipo de evento, do tipo de atividade a ser realizada, eles calibram, digamos assim, esses painéis, justamente para proporcionar uma melhor acústica. Ok? Vou só voltar aqui que apitou de novo. Vamos ver aqui que está. Tá, já chegando aqui a Alice. Deixa eu só permitir aqui. Ué, desistiu. Calma aí. Cadê a Alice? Alice sumiu? Ué? Não está parecido aqui, calma aí. Acho que já foi. Alice, você está escutando? Está tudo certo? Alice é o que? O de Jonei? Beleza. Só avisa quando muda de nome assim, até para mudar no documento lá no diário, né? Senão, vou dar nota para o Jonei. Brincadeira, Vamos lá, pessoal, continuando. Então, como eu falei, quanto mais irregular a superfície, maior vai ser essa redução da reverberação, vai gerar um som com maior qualidade, tá? Por isso que, como eu falei na aula passada, parei de a 90 graus no estúdio, esquece. se vocês repararem aqui, não tem um ângulo de 90 graus, você quebra esse ângulo justamente para quê? Porque quando você tem 90 graus, o som pode bater, vai bater nas duas paredes, vai ter esse cruzamento de onda sonora e vai gerar eco, vai gerar reverberação do som. Isso é péssimo em estúdio, é péssimo em locais como o auditório, como o teatro, o som tem que ser literalmente perfeito, tá? Principalmente em teatro municipal, que é aquela área monstruosa, que tem aquela, que normalmente tem um lustre enorme em cima, isso tudo interfere na acústica, mas é compensado de alguma forma. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre acústica de ambientes, é interessante procurar material relacionado a teatro. Tem muita coisa boa, tem muito material interessante, tá? É claro que tem uma série de cálculos, vocês vão ver em projeto em Conforto 3, mas é bem legal, é legal entender como funciona a propagação do som, como dimensionar, isso é bastante interessante. Confesso que faz muito tempo que eu não faço, não trabalho com cálculo, com essa questão acústica, mas é bem interessante. Então, continuando, como eu falei, quanto mais irregular, mais você vai ter uma acústica de qualidade, você não vai ter reverberação de som, eco, e uma forma interessante, não sei se você já viu, viu o modo em sala agora, são esses painéis de fusores, que agora utilizam até em banheiro, não sei porquê, deve ser para abafar algum som desejado, mas tudo bem. A ideia inicial, ela justamente para ter essa redução de uma acústica indesejável, só que hoje eu vi painel 3D em banheiro, então, não sei se a função é essa sonora ou só para dar uma, para ficar uma parede agradável, não sei, mas, vamos lá. E aqui, outra solução, é você trabalhar com madeira de forma irregular, essas testórias de madeira de forma irregular, como eu falei da história da casca do ovo, quanto mais irregular, mais vai favorecer a acústica, vai reduzir, tá, essa, esse som, esse som direcionado numa, numa, num local, ou esse cruzamento de onda sonora que vai gerar um som com baixa qualidade, tá. Aqui fala com relação aos difusores, né, que são esses painéis, servem essencialmente para manter a acústica da sala viva, mas, ao mesmo tempo, isenta de efeitos acústicos, como ecos e zonas de sombra. Zonas de sombra, justamente, quando você tem um som, uma qualidade não muito boa, tá, você tem um som, um som meio confuso, uma, é um pouco complicado, essa, você até escutar, existem zonas, principalmente, quando a gente está em casa, sala, que a gente fala com a pessoa e a pessoa não escuta, a gente acha que a pessoa é surda, não tem nada a ver, justamente devido a essa, a posição que a pessoa está, tá, e a gente, como fonte, é, que está emitindo o som, o som não está chegando de forma adequada naquela posição que a pessoa está, tá, então, quando a pessoa não escutar, não vai chamar a pessoa de surda, tá, porque realmente o ambiente não favorece muito, tá, existem algumas, mas vamos desconsiderar nesse caso. Então, esse material, ele é usado regularmente, faltou um R aqui, em auditórios, estúdios, de música, salas, de prática musical, então, onde você tem, você necessita de um som, um som com qualidade, a gente, utiliza os difusores, justamente, para, nessa busca, de som, de som quase perfeito, tá, com relação ao conforto lumínico, a gente tem a radiação infravermelha, e a radiação óptica, justamente, os, os comprimentos de onda são maiores do que aqueles que, é, da radiação visível, tá, tem radiação ultravioleta, radiação, justamente, os comprimentos de onda são menores do que aqueles que, aqueles da radiação visível. O que, que é isso, tá, é, a gente trabalha, justamente, com relação, é, a questão lumínica, a gente trabalha com o luxímetro, que eu já vou mostrar, então, ele, ele afere, tá, utiliza uma unidade de medida que pode ser o lúmen, que é uma unidade do sistema internacional, tá, de fluxo luminoso, ou o lux, que é o, normalmente, que a gente encontra em tabelas, tá, então, dependendo do tipo de atividade que você vai exercer no ambiente, tem um valor, tá, em lux, ou em lúmen, para atender a essa demanda. Por exemplo, eu tô aqui sentado e tô, eu estou, é, é, com o computador, tem uma luminária aqui em cima, tá, uma, uma lâmpada fluorescente, qual, é, qual é a situação aqui? Se eu tô trabalhando, a luz branca é mais interessante, justamente, por quê? Porque, ó, o propósito aqui não é deixar o ambiente aconchegante, é justamente trabalhar e pronto. Quando a gente pega uma luz mais, é, uma temperatura de cor mais voltada para o quente, que é uma luz mais amarelada, é uma luz mais aconchegante, tá, é um pouquinho mais fraca, e isso pode gerar o quê? Sono, é, sonolência, e isso acaba gerando uma queda da tua qualidade, a qualidade produtiva. Então, isso tudo deve ser considerado, tá, é, então, aqui, a gente tá trabalhando com espectro eletromagnético, tá, a gente trabalha com, é, várias situações, como raios de gama, infravermelho, ondas de rádio, micro-ondas, isso tudo, de certa forma, acaba interferindo no, só que, nesse caso, a gente vai, trabalhar, tá, aqui é só uma imagem, é, mostrando justamente o, que micro-ondas, ele, ele acaba interferindo, ele, ele gera uma, ele acaba influenciando, tá, na comida, alguns dizem que pode, reduzir a qualidade do alimento, a radiação, pode gerar, tá, é meio confuso, tá, eu prefiro não dar, a gente, a minha, minha opinião, e sim, para ficar só nessa parte, é, bem, bem superficial, tá, nessa relação, a questão da, da, da fonte luminosa, tá, mas é claro, que a gente vai se preocupar agora, com a luz visível, tá, a gente tá trabalhando, aqui, com temperatura de cor, então, quanto mais, é, quanto mais, mais se for para a esquerda, é uma, uma luz fria, então, uma luz de serviço, e para a direita, uma temperatura de cor, mais quente, então, você tá trabalhando, com uma situação, mais aconchegante, lembre que eu falei, da questão da joalheria, joalheria, jamais vai utilizar, luz, é, luz, mais, mais, mais para o branco, por quê? É uma luz de serviço, shopping, normalmente, usa, em algumas situações, eles acabam, eles acabam, intercalando, a luz de serviço, uma luz mais branca, com uma luz mais, é, mais cor de abóbora, uma luz mais aconchegante, e joalheria, justamente, para intimidar, a, a, eles utilizam, justamente, uma temperatura de cor, mais agradável, uma luz mais, é, mais fraca, justamente, para, para, é, mostrar que o produto, esse produto, ele é especial, ele, até, até mesmo, para intimidar, evitar, uma pessoa entre, e não, não compre, é, tamanho, a, a influência, tá, a temperatura de cor, no ambiente, tá, então, isso mais à frente, a gente vai dar uma analisada, e no semestre que vem, o professor Alessandro, vai abordar, de forma mais direta, eles vão fazer cálculo, vão, vão trabalhar, mais diretamente, com o, o, o teto, vão fazer uma planta, com uma, dependendo do ambiente, com o número adequado, de lâmpadas, é, considerando o, a especificação, né, fala aquele ambiente, quantos lumens, quantos lux, isso tudo tem uma tabela, e certamente, ele vai, ele vai passar, deixa eu só ver aqui, o que que está acontecendo, o que tem, está pitando aqui, deixa eu ver aqui, está tudo bem, está todo mundo acordado, o que que está acontecendo, acho que foi só, só pitou mesmo, para o pessoal não dormir, tá, então vamos lá, continuando, continuando, que no final, vou passar, vou disponibilizar um exercício, está bem tranquilo, para vocês fazerem, e depois vocês, vocês vão entregar, por e-mail, isso a gente vai ver direitinho, como é uma primeira aula, então o negócio está meio, está meio, confuso, está meio amador ainda, estou meio perdido aqui, mas a gente acaba, a gente vai se acertar, e vai, vai ter uma, uma aula com, em qualidade, lembrando, que essa aula, está sendo gravada, tá, depois eu vou disponibilizar, lá no, no canal, tá, da arquitetura, é arquitetura e urbanismo, Ui e dois, tá, isso eu vou passar o link, também, aí vocês vão poder, fazer essa revisão, bem, de forma bem, bem tranquila, tá, não precisa anotar, não precisa fazer nada, isso vai estar gravado, então continuando aqui, voltando para a aula, então aqui, nesse caso, a difração do som, o que acontece? Ele vem, ele vem de forma uniforme, tá, quando você tem, os obstáculos e uma abertura, tá, ele sempre busca o que? É, dissipar em todas as direções, tá, então, qualquer orifício na parede, qualquer, é claro, vai passar o som, e esse som não vai ficar, quando ele passa, ele não vai pegar, como se fosse um jato d'água, se você tiver um buraco na parede, e jogar água, vai reto, é claro, uma hora vai cair por gravidade, mas o som não, ele saiu desse orifício aqui da parede, ele vai buscar todas as direções possíveis, tá, e com relação à luz também, tá, a luz, é claro, que tem um, limita, né, essa, essa, essa área, né. Então, esse aqui é o equipamento, a gente tem, tá, o eluxímetro e o decibilímetro, assim que a gente tiver essa, uma oportunidade, né, de retomar as aulas presenciais, eu levo para vocês esses dois equipamentos, a gente vai trabalhar, até de repente para fazer o artigo, se for possível, a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente, né, se pode demorar 15 dias, ou pode demorar um mês, então, é um pouco complicado, mas assim que possível, é, levar para vocês esses dois equipamentos, e ensinar como, como funciona, tá, como se utiliza. Aqui é uma tabela, tá, que, como eu falei, dependendo do ambiente, a gente tem o quê? um valor mínimo aceitável para exercer essa atividade. Por exemplo, sala, luz geral, entre 50 e 100, tá, é, lux, sala de tarefas rápidas, sala de leitura, tá, a sala para estudar, então, não adianta eu pegar uma sala de leitura e colocar uma, uma iluminação fraca, isso vai forçar a tua visão, vai gerar uma dor de cabeça, e a tendência é você se abandonar e dormir. Então, ambiente de leitura tem que ter uma, 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 uma iluminância, é, muito bem calibrada, caso contrário, vai te gerar esse, esse desconforto, e você não vai obter o sucesso na, na atividade desempenhada, tá, dormitórios, luz geral, cabeceira da cama, então, dependendo, tá, da, aqui no caso, cabeceira da, da cama, tá um pouquinho mais elevada, aqui em torno de 150, até para você, normalmente a gente lê, lê à noite, tá, mas não por muito tempo, diferente da luz, da luz geral, a luz de serviço, a luz de serviço, a gente não quer uma iluminação muito forte, até porque vai, vai interferir no teu sono, tá, com relação à cozinha, tem que ser altíssimo, justamente, por quê? Porque você, trabalha, tá, 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 trabalhando com, com faca, tá, trabalhando, tá, com panela, isso tudo, você tem que ver o ambiente que você está trabalhando, tá, se for uma, uma luz fraca, uma, uma iluminação, justamente com valores, é, inferiores, relacionados à iluminância, vai ser complicado, você pode cortar o dedo, ou, ou gerar um problema, justamente, devido a essa falta de, de iluminação no ambiente. Banheiro, banheiro, a luz geral, é um pouco mais baixa, sem, porque a luz de espelho, ela tem que ser mais intensa, ela tem que ser mais forte, por quê? Normalmente, o homem faz a barba, a mulher faz maquiagem, então, precisa de uma, uma iluminação, maior, tá, uma fonte luminosa maior, justamente para, é, para que a gente, enxergue, né, a barba mal feita, e a, a, a mulher, a maquiagem, né, se está borrada ou não, e assim vai. Circulação, em torno de 150, tá, escadaria, 100, escritório, que mesa de trabalho, então, se vocês repararem, todo, todo local, em que você tem um trabalho, e esse trabalho, ele, ele necessita de um tempo, de um tempo, um período elevado, os valores relacionados à iluminância são superiores, tá, principalmente devido a essa questão da, da dor de cabeça, principalmente a leitura, análise de documentos, ou a realização de alguma atividade qualquer, então, tem que ter uma, uma iluminação boa. Então, continuando aqui, com relação, as lâmpadas, então, a gente tem aqui, uma tabelinha mostrando o quanto, vale a pena o uso do LED, tá, só que, não sei se vocês já viram, que, já existe pesquisa, que informa que o LED, ele já não é tão interessante, principalmente, principalmente com relação à saúde. Eu vou procurar esse material, e vou disponibilizar para vocês, tá, o LED, ele já é um probleminha. Mas, com relação a custo, a custo, né, quando eu conseguir esse material, o LED, realmente, o valor é alto, tá, mas se vocês repararem, com relação ao consumo de energia, a lâmpada incandescente, que já saiu de uso, que é aquela lâmpada de bulbo, com filamento, a lâmpada, ela é super barata, que na época, fica 36 reais, nem ela é isso, é muito mais barato, só que o consumo, o gasto de energia, 2.628, o fluorescente, nesse caso aqui, a compacta, reduzido para 778, e a LED, 345, então, realmente, é uma redução bastante significativa, o custo da lâmpada, é elevado, vem reduzindo bastante, até porque tem um número, bem maior, de, de fornecedores, carregando dois, ou três, hoje tem uma variedade absurda, de lâmpadas LED, então, o preço caiu bastante, e interessante, a vida útil, né, a vida útil, da lâmpada LED, é altíssimo, então, vale a pena, mesmo sendo um pouquinho mais caro, você troca a lâmpada, você, claro, você utilizando da forma, da forma correta, dura em torno de dois anos, tem lâmpada que tem garantia de três, quatro, cinco anos, é um pouco exagerado, mas, realmente, quem pensa, o LED, a lâmpada com LED, eu acho que veio, veio, exatamente para ficar, está um pouquinho elevado, mas eu vou, na próxima aula, vou procurar esse material, que fala, procurem só, LED, até na internet, LED, interferindo na saúde, das pessoas, tem um material, bastante interessante, sobre isso, tá, e que, normalmente, a gente não tem levado, em consideração. Então, continuando, a eficiência luminosa, é justamente a relação, entre o fluxo luminoso, e a potência consumida, então, é lumens por metro quadrado, como a gente pegasse, uma lâmpada, é, de acordo com a distância, em relação a uma superfície, vai ter uma área iluminada, essa área em metros quadrados, então, é, em relação ao conforto lumínico, os efeitos qualitativos negativos, interferem no conforto visual, aí, nesse caso aqui, tem um velamento, que é uma, uma luz intensa, difusa no ambiente, que reduz o contraste de luz, e a sombra, isso gera, um desconforto, principalmente, um efeito empregado em filmes, onde aparecem fantasmas do além, é aquela sensação de insegurança, parece que você tá, é, é aquela sensação, que você tá acordado, e tá meio, assim, meio sonhando, sabe, é uma visão meio, meio turva, e que, é claro, dependendo da intensidade, aí, acaba virando o ofuscamento, que é causado pela intensa luz direta, que incide sobre os olhos do usuário, é o caso, imagine você na estrada, você à noite, aí, você tá dirigindo com o teu carro, vem uma carreta com farol, farol alto, farol de milha, farol do inferno, essas xenon, não sei o que, liga tudo na tua cara, e você acaba ficando ofuscado, tá, isso também pode ocorrer, e o contrário, quando a fonte, você tá trabalhando numa mesa, a fonte luminosa, ela tá atrás de você, a tua cabeça, vai gerar sombra, principalmente em caso de leitura, então, exemplo, eu tô aqui na mesa, tô lendo um livro, um trabalho, e a lâmpada está atrás de mim, está a 90 graus, na minha cabeça, vai gerar sombra, isso vai fazer com que eu force a minha visão, vai gerar um cansaço, e, por consequência, o desconforto, desconforto visual. Aqui são alguns efeitos também negativos, aí fala do deslumbramento, iluminamento uniforme prolongado, isso tudo, vocês podem dar uma olhadinha, mas não vou ficar me detendo muito, até pra gente não perder muito tempo, tá, tem um material bem mais interessante, pra gente dar sequência aqui, a mesma coisa com relação ao NBR, tipo de lâmpada, potência, tensão, isso tudo, tem na NBR, e o Alessandro vai abordar de forma mais direta, só que se tá aqui, pra vocês se familiarizarem com alguns termos, tipo de lâmpada, como todo mundo já conhece, potência, em watts, tensão, em volts, fluxo luminoso, ângulo de dispersão da luz, não sei se você já, se já tiveram contato com, com a lâmpada de cróica, a gente vê muito em loja, então, de acordo com o interior dela, ela tem um ângulo, então, esse ângulo, ele justamente, cria esse ângulo, esse ângulo, que está relacionado à dispersão da luz, isso tudo, a leção do que ele vai falar, tem vários exemplos lá, modelos lá no laboratório de conforto, e ele vai mostrar, no próximo semestre, no próximo semestre, aqui, com relação aos efeitos danosos, pode prejudicar a saúde, prejudicar a segurança, o bem-estar da população, basta lembrar que a iluminação deficiente, gera essa falta de segurança, e que pode gerar um problema mais sério, como assalto, e assim vai, então, tem que se pensar muito bem, no tipo de lâmpada, e qual a proposta que a gente vai utilizar, para atender aquela demanda, com relação à iluminação. Criar condições adversas nas atividades sociais e econômicas, isto é, prejudicar o comércio do entorno, áreas de uso coletivo, como praças, afetar desfavoravelmente a biota, o uso excessivo de luz, então, por exemplo, o porto gera um impacto ambiental, sim, com relação àquela luz excessiva de lâmpadas, e isso tem que ser considerado no estudo de impacto ambiental, em alguns casos, pode gerar um problema com relação às aves migratórias, então, é bastante complexo, tem que tomar muito cuidado com relação à questão do desconforto visual. Pode afetar as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Um exemplo muito comum que tem na Avenida 7, ali perto do Master, tem um telão numa casa, um telão que passa bastante propaganda. Aqui, além, à noite, ele pode gerar um problema de uma fonte luminosa excessiva, e o outro vai te gerar uma falta de atenção. Está passando uma propaganda e, de repente, você olha assim, tem algo interessante, você vai esquecer que está dirigindo, pode gerar um acidente. Então, tem que se tomar muito cuidado com relação à fonte luminosa. no Rio, isso já deu um problema seríssimo com relação a esses painéis LED e o uso noturno, isso gera uma distração do motorista, gera uma série de problemas. um exemplo é aquele LED, aquele painel LED também, ali perto do viaduto. Imagina aquele prédio ali perto, ali ao lado, aquela luz lá piscando, a propaganda disso, a propaganda daquilo. Se a edificação ali, o morador não utilizar uma cortina, coitado, vai ter um pré-pico de tanta informação, essa luz piscando, isso gera um desconforto, principalmente para esse caso, o morador ali ao lado. E você vê até mesmo na fachada, quando muda a propaganda, que fica aquela piscando, uma luz forte, uma luz fraca, é muito complicado para o usuário daquela edificação ali. Continuando sobre o conforto visual, em forma de poluição, ele se apresenta através das pichações, então pichação é um problema relacionado ao desconforto visual, a disposição inadequada de lixos, da extensão das redes aéreas, dos monumentos mal cuidados, bem como pelo elevado número de cartazes, publicidades, placas, painéis, letreiros, que se multiplicam pela cidade, encontrando-se espalhados por todos os cantos e paredes. Um exemplo, então vamos lá, isso aqui, isso além de desvalorizar o entorno, por exemplo, uma loja em que você tem a rua toda pichada, certamente as pessoas não vão alocar, e vai ter essa situação. Não só isso, a gente tem que, você tem a desvalorização do entorno, aqui em cima, eu vou falar um pouquinho mais à frente, a rede elétrica aérea gela também um problema, então mais aconselhável é justamente não ter essa rede aérea, tanto que prende coisas, as pessoas, tem gente que joga tênis, joga, está acumulando um monte de material, e realmente fica visualmente, fora as ligações clandestinas, que realmente, visualmente é algo horroroso, e perigoso, fichações em praças, isso gera desconforto visual, lixo acumulado, então não é só cheiro, não é só o rato lá, procurando a comitinha dele, visualmente, realmente é péssimo para a cidade, graças a Deus, não é comum isso em Eixim, no máximo a gente vê duas sacolas ali, normalmente ficam no meio da rua, o máximo que você pode fazer, é atropelar o saco de lixo, mas aí eles chegam, ou vai tirar, mas é um hábito comum aqui de Eixim, deixar o saco no meio da rua, e eu acho meio estranho, porque uma hora está louco, alguém vai dar uma bordoada, mas tem funcionado, e a limpeza é diária, então isso acaba ajudando bastante, o que normalmente acontece nos grandes centros, como Rio e São Paulo, é essa realidade, caiu folha, vai acumulando, as pessoas vão jogando lixo, vai também, a caçamba, ela transborda, as pessoas vão jogando lixo no entorno, isso realmente é péssimo para a cidade, além de acabar desencadeando, o problema de saúde, e assim vai. E aqui é a tal da rede aérea que eu falei, então aqui tem o gato, o famoso Miao, então é complicado, eu confesso que eu queria fazer uma tese de mestrado, até para eu entender a dissertação de mestrado, até para eu entender como é que isso não pega fogo, e realmente é um dos motivos para eu acreditar muito que Deus existe, porque é muito fio, sobrecarrega a rede, e o mais engraçado, e há casos que eles pegam, eles só fazem um doenchinho e jogam em cima, no fio, eles não apertam, o que acontece? Ventou, esse negócio começa a bater, no fio, na rede elétrica, e começa a sair, mas sem tê-los, um foguinho ali, é igual aquele bate-bate, esses carros de parque, bate-bate, quando tem a tela em cima, você vai andando e faz saindo aqueles foguinhos, aquelas centelhas, não queima a televisão, não queima a geladeira, não queima nada, aí quando a gente tem a instalação elétrica bonitinha, tudo muito bem feito, queima a geladeira, queima a televisão, então é, realmente eu tenho certeza que Deus está olhando, e Deus existe realmente, porque como não queima a televisão, como não queima a geladeira, é só milagre mesmo, e realmente isso visualmente é horrível, no Rio de Janeiro, além disso tem tênis jogados, as pessoas amarram tênis, jogam no fio, pipa, cafifa, enrola em fio, então realmente em alguns lugares é a visão do inferno, gera um desconforto muito acentuado com relação à questão visual. Então aqui, outra forma de desconforto são as placas de publicidade, isso é horrível, graças a Deus proibiam propaganda política, vocês lembram, há alguns anos atrás, a quantidade de placa que colocava em postos, é uma coisa absurda, tinha caso que tinha foto de um, e a sobreposição tinha o número do outro candidato, então se pode olhar, você estava vendo uma pessoa e podia votar em outro, o tamanho, o número de platas. Aqui um problema seríssimo, você tem as platas no canteio central de uma rua, de uma avenida, o que acontece? Se um doido atravessar a rua e ficar ali atrás para tentar atravessar para o outro lado, corre o risco do motorista não enxergar, e quando atravessar ele tomar uma mordoada de ser atropelado, então isso não é interessante. Em muitos lugares isso é proibido, isso já é proibido, já é uma vantagem, principalmente essas propagandas com preço, isso aí há um bom tempo que eu não vejo, principalmente nas avenidas, mas antigamente é muito comum. Atualmente a gente vê muita placa de trânsito, isso quando ocorre justamente devido à falta de educação, exemplo de Erechim, vocês já viram quantas placas tem de estacionamento, placa de moto, placa de vaga, não sei o quê, se vocês olharem é uma atrás da outra. Ainda bem que elas não são tão grandes, mas se vocês repararem é uma sequência de placas. Eu acho que quando você tem esse número excessivo de informação é justamente devido à falta de educação. As pessoas sabem que aí é um local específico, para um tipo de uso, mas, por exemplo, a vaga é para o idoso, aí a pessoa vai lá e está marcado no chão, mas a pessoa fala ah, eu não vi, a placa, o piso acabou, ou a informação sumiu, aí tem que botar uma placa, aí tem que botar uma placa que diz que é possível e que não é possível. Então, já são duas informações. Então, realmente, se vocês repararem, dê uma volta no centro de Erechim que vocês vão perceber com relação ao estacionamento, tem muita placa, muita placa de caminhão, placa de não sei o quê, placa, se bobear, tem até placa para o OVM, objeto não identificado. Então, é meio assustador. Isso está relacionado à educação. Apitou de novo, o que vocês estão querendo? Intervalo? Pô, não tem nem cantina aí, pô. Quem está querendo intervalo agora? Terra chamando, Terra chamando, tem alguém vivo? Pô, manda um bolo aí, pelo amor de Deus, né? Aqui a cantina está fechada. Até nisso, vocês se deram bem, né? Estão em casa, comendo bolo, a vida boa, e eu aqui na UL, só vendo, só comendo vento. Nem a máquina de café está funcionando. Vou comprar pizza e mandar online para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Mas é virtual, hein? Então, lá, continuando, pessoal. Continuando, que falta pouco, e eu vou passar o exercício, e vocês estão liberados. Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Então, o conforto ambiental, a gente tenta buscar esse equilíbrio, tá? Entre a temperatura, a questão do som, ruído, luminosidade, estudo visual do ambiente. Então, quando eu falo que vem uma pessoa e fala assim, ah, eu fiz um ambiente clean, aí coloca lá uma parede vermelha. não é clean aqui nem no inferno. Não existe, tá? Então, tem que se tomar muito cuidado, tá? De repente, um ambiente, como o boate, pode ter uma cor vermelha, preto, umas cores mais intensas, tá? Mais fortes. Se vocês repararem, vocês podem ler a questão da, com relação às cores, agora eu não lembro o livro que é com relação à questão das cores, mas eu vou lembrar daqui e falo, se vocês repararem, lanchonete, normalmente lanchonete tem essas cores, principalmente do chinês, do pastel de flango, se vocês repararem, tem branco, vermelho, laranja, acho que são essas cores, não sei se verde, alguma coisa assim, mas normalmente vermelho e laranja são cores que acabam contribuindo para te dar mais fome. Então, reparem que lanchonete tem essas cores, então não adianta pegar uma lanchonete e colocar preto, uma cor preta na parede, que as pessoas certamente não vão ter um apetite que favoreça a venda do teu produto, então tem que tomar muito cuidado. Reparem só em lanchonete chinesa, ou uma lanchonete em que o arquiteto trabalhou com as cores de forma adequada, ter umas cores quentes, justamente por quê? Porque elas te dão essa... Proporcionam essa fome e isso acaba contribuindo para o estabelecimento. Então, tudo tem uma lógica. Não é simplesmente eles nos jogam essas cores sem um propósito. Isso é legal na nossa profissão, estudar a cor e utilizar da forma mais adequada. Então, não adianta pegar um quarto de uma criança e colocar uma cor vermelha, uma parede vermelha e falar que é o quarto do super homem porque não vai dar certo. A criança vai acabar girando o Denis e o Pimentinha menos o super homem. Então, não vai conseguir dormir direito, vai ser uma criança ajudada. Então, busca uma cor mais neutra, uma cor mais suave justamente para dar essa... passar essa tranquilidade, essa segurança para a criança. Ok? Então, continuando aqui, são essenciais em um projeto arquitetônico, pois com esses fatores empregados de forma correta possibilitam o desenvolvimento desenvolvimento de ambientes tornando-os personalizados e agradáveis. A palavra-chave é essa, ambiente agradável. É claro que, para mim, um ambiente agradável é uma situação, para outro pode mudar, mas com relação à questão da temperatura, por isso que é primordial a gente entender a questão da orientação solar no terreno, utilizar essa informação para dispôr os ambientes da forma mais adequada, a questão da ventilação do vento dominante. Muitas pessoas, ah, vento dominante não interessa. é claro que você faz uma construção e daqui a tantos anos vem uma pessoa e constrói um prédio lá ao lado e acaba obstruindo. Ok, paciência, é a nossa realidade, mas, de alguma forma, quando a gente considera, leva em consideração a radiação solar, o vento dominante, a gente consegue chegar muito mais próximo da obtenção do conforto, conforto térmico, conforto domínico, e até mesmo com relação à questão da acústica. Você não vai botar, por exemplo, se você tem o teu terreno, terreno que você está trabalhando, passa caminhão o dia inteiro, você não vai botar os quartos próximos à divisa frontal, a parte mais próxima da rua. Então, o que você vai fazer? Vai jogar os quartos para trás. Ah, mas, e se gerar um problema com relação ao vento dominante, a gente tem que pensar em qual é a prioridade? Se o som vai incomodar mais ou um vento menos intenso nos quartos. Dá para escolher? Sim. Em algumas situações, pode agravar, a gente tem que trabalhar um painel acústico com relação com relação à questão do som, pode colocar o ar-condicionado no quarto. Então, dá para resolver, mas a gente sempre tem que buscar soluções passivas, utilizando meios naturais. naturais. No último caso, a gente usa o... A gente vai ter que utilizar equipamentos conectados à rede elétrica ou ladeira, outra solução que seja mais adequada à realidade. Já terminei esse slide, vou passar para o segundo. A gente vai dar sequência na aula e eu acredito que até umas nove e meia, nove e quarenta, eu libere vocês. Então, continuando aqui. Na segunda etapa, eu vou falar sobre noções de clima e adequação da arquitetura. Então, como é essa relação arquitetura e o clima? Então, nas regiões predominantemente quentes no Brasil, a arquitetura deve contribuir para minimizar a diferença entre as temperaturas externas e internas no ar. Então, se você tem uma temperatura muito elevada, uma região muito quente, é primordial que essa área de sombra, ventilação, ventilação cruzada é essencial, porque tem que escancarar mesmo, tem que deixar as janelas abertas, tem que ter essa proteção aqui, esses painéis móveis, porque se a incidência solar está gerando um calor excessivo na edificação, usa esses painéis para proteger. E caso, nesse caso aqui, provavelmente, essa fachada aqui é norte, essa fachada que tem esses painéis, então, chega um arado que realmente o sol está muito forte, tem que ter essa proteção. Então, você acaba fechando e protegendo o ambiente interno. Vegetação no entorno, isso dá uma aliviada, dá uma reduzida na temperatura. Fachada branca, lembrem sempre disso, branco reflete, quanto mais escura a cor, mais vai absorver essa fonte luminosa e vai transformar em calor. Esse calor vai ficar absorvido na parede e vai dissipar internamente no ambiente. Lembrem da sala, eu uso sempre a sala 2 de 200 aqui da URI. Continuando, então, desempenho térmico satisfatório na arquitetura com emprego de recursos naturais, como eu falei, nem sempre será possível em condições muito rígidas. É o nosso caso aqui, não tem como a gente fazer uma construção 100%, utilizando meios naturais, meios passivos, tanto para o verão quanto para o inverno. Por quê? Tem época que o calor é infernal aqui, é um calor insuportável e, de repente, muda um frio absurdo. Então, é complicado a gente projetar uma edificação onde você tem uma amplitude térmica, uma variação de temperatura tão acentuada. Por isso, como eu falei na aula passada, tem o problema das microfissuras nas paredes, tem o problema de umidade excessiva. Por quê? Principalmente essa microfissura porque o material trabalha. São duas situações distintas, calor excessivo durante o dia e um frio à noite. Então, não há material que resista. é claro que existem tintas que podem ter umas tintas emborrachadas que acabam amenizando, mas não resolvem. Amenizam o problema. Então, devemos procurar soluções que maximizem o desempenho térmico natural. Então, calor usa meios naturais, reduzindo a potência necessária dos equipamentos de refrigeração e aquecimento. Então, nessa situação é ventilação cruzada. A gente utiliza o mínimo possível ar-condicionado e no frio a questão do aquecimento. Até porque o frio nessas regiões não é tão intenso. Na nossa realidade aqui, na nossa região, aí sim, o produto de térmica é muito grande. Então, não tem jeito. Uma hora a gente está com a casa escancarada e, de repente, no mesmo dia, a gente está com a casa toda fechada, com laeira funcionando lá 100%. Esse bobear está com o ar-condicionado lá na função aquecimento. E, mesmo assim, esse bobear vai gerar um certo desconforto. Então, há casos de não ser preciso o uso contínuo desses equipamentos, somente em determinadas épocas do ano, em que as condições térmicas climáticas sejam mais severas, que não é a nossa realidade. com relação ao Brasil, possui dois tipos de clima. Quente e o quente úmido, que ele é subdividido em quente e subquente, aí tem outra subdivisão, superúmido, úmido, semiúmido, e subquente, úmido e semiúmido. Isso tudo relacionado ao quê? A quantidade de umidade disponível no ambiente, no ambiente, nesse caso, externo. E aqui o clima quente e seco. Aí tem o semiárido brando, semiárido mediano, semiárido brando, mas relacionado ao subquente. Aqui no semiárido, o mais brando está mais relacionado ao clima quente e seco, Brasília. Brasília eu sempre utilizo como referência. No inverno, realmente, é complicado lá, principalmente com relação às crianças e idosos que têm problemas respiratórios. É um frio, é seco, e isso para quem tem asma, para quem tem problemas respiratórios, e isso acaba gerando um problema sério. Qual é a solução? Humidificar os ambientes. O que gente quer se pode descobrir Humid실탕 5 jovem